Fala aí pessoal, saudações ferroviárias, aqui o Lucas Evaristo. Pessoal, nós sabemos que área de passagem em nível ou somente PN são áreas quentes e propícias a acidente ferroviário chamado abarroamento, onde ocorre o contato do veículo ferroviário com o veículo rodoviário ou vice-versa. Uma frase bem comum é que o trem não sai da linha para pegar ninguém. Bem, nesse sentido, nesse ritmo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Olha aí, a carreta não vai dar tempo de passar não. O trem já está freando, nós sabemos que o trem precisa de um longo espaço para conseguir frear totalmente. Ai, está quase. Parou. Ufa, bem em cima, bem em cima. Olha o problema. Agora, vamos entender o porquê que ocorreu essa questão. Bem, provavelmente fica um veículo à frente da carreta, impedindo a carreta de completar a sua passagem, ou sobre a passagem em nível, e gerando aí esse ponto aí de possível acidente. Pessoal, sempre segurança em primeiro lugar. Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau.